Nádcio de Jesus Alves, popularmente conhecido como Nádcio Ferinha, nasceu na cidade de Tobias Barreto em Sergipe. Nesses últimos anos ele vem concretizando seu nome na música nordestina. Seus últimos sucessos deixou o cantor, digamos de passagem, que é nacionalmente conhecido. A Faixa na Ponta do Pé, que é uma regravação do cantor Livinho, por exemplo, já soma milhões de visualizações. E se o atual sucesso não fosse tão tarde, sem sombras de dúvidas, é uma das músicas mais tocadas das plataformas digitais. Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Pois, mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Dessa vez você vai conhecer um pouco mais da história de Nádcio Ferinha. Ele que está fazendo um sucesso gigantesco com a música Não Fosse Tão Tarde. Está aí uma das coisas que eu fico assim imaginando. A música Não Fosse Tão Tarde foi gravada primeiramente pela cantora Lou Garcia. Logo depois o cantor Lucas Aboiador colocou ela no seu repertório no forró de vaquejada e ela estourou de nível nacional. E posteriormente veio a versão de Lucas Aboiador e Wesley Safadão, onde a música já consta aí com milhões de visualizações no videoclipe oficial aí dos dois. E agora, Nádcio Ferinha foi lá e colocou ela no seu repertório, onde a música subiu de uma maneira extraordinária. Inclusive, fica aquilo na cabeça das pessoas. Qual das duas versões saiu melhor? A versão de Nádcio Ferinha ou a versão de Lucas Aboiador? E aí, qual das duas pra você é a melhor? Deixa aqui embaixo nos comentários. E como eu citei anteriormente, ele nasceu na cidade de Tobias Barreto, em Sergipe, no dia 5 de junho de 2003. Hoje, com apenas 19 anos de idade, o artista é um fenômeno. Só para vocês terem ideia do que eu estou falando, ele já suma mais de meio milhão de seguidores somente em seu perfil oficial no Instagram, se tornando um dos artistas mais requisitados no meio do Arrocha. Nádios que vem se dedicando à música desde muito novo, começou a se envolver no meio artístico com apenas 11 anos de idade. Nessa época, embora com a pouca idade, ele já dava seus primeiros passos como cantor. E aí, gente? Vou cantar Bilu Bilu mais uma vez para vocês, mas só que dessa vez é Cassia L quem vai estar tocando para mim. Simbora, Cassia L, hein? Atenda, escute um pouco e me entenda. Crescendo e vendo os grandes sucessos da Asas Livres, Nádio tem Pabllo do Arrocha como sua maior inspiração. E foi através de sua admiração pelo cantor baiano que ele participou de um dos maiores programas de televisão, que já já eu falo pra você. Quando perguntado em entrevista como ele entrou na música, o cantor não mediu os esforços e respondeu. O interesse pela música surgiu através do meu tio, ele é músico, e eu vendo ele cantar e tocar, me interessei. Foi ali que eu criei uma paixão, fechou aspas, falou Nádio Suferinha em entrevista. E vale lembrar que quem lhe apelidou como Nádio Suferinha foi seu tio Edinaldo. A história de Nádio começa a ganhar fôlego no ano de 2013, quando ele tinha em torno de seus 10 a 11 anos de idade. Na época, ele gravou um vídeo cantando e postaram o tal vídeo no Facebook. Foi então que o vídeo viralizou nas redes sociais com milhões de visualizações e compartilhamentos. Com a tamanha repercussão do vídeo, ele foi convidado para participar do programa de Gugu Liberato da Record TV. O sonho de Nádio Suferinha era conhecer o cantor baiano de Arrocha Pablo, e Gugu lhe surpreendeu no palco realizando seu grande sonho. Na época, foi um momento emocionante. A partir daquela aparição em rede nacional, Nádio Suferinha ficou bastante conhecido em sua região, e o sonho do cantor era ficar ainda mais conhecido para ajudar sua família a mudar de vida. E de 2018 até 2021, Nádio Suferinha lançou diversos CDs promocionais com regravações, onde já fazia sucesso, porém, um sucesso mais regional. Mas foi aos 19 anos de idade que sua vida mudou radicalmente. Tudo começou quando ele gravou uma versão de brega funk da música Na Ponta do Pé de MC Livinho no Arrocha, e a música viralizou nas redes sociais. Na Ponta do Pé, se tornou uma das músicas mais tocadas e virais do Brasil e na Europa, onde alcançou o sexto lugar da Top Viral de Portugal, ou seja, um hit. Não podemos deixar de falar da importância gigantesca da influência ruivinha de Marte, onde com suas aparições dançando a música, ela cresceu muito nos aplicativos de streaming. Daí, em 2022, veio algo meio que inesperado, o sucesso da música não fosse tão tarde. A faixa foi gravada primeiramente pela cantora Lou Garcia, depois ganhou a primeira versão no Nordeste pelo cantor Lucas Aboiador no forró de vaquejada, que foi um verdadeiro sucesso. E logo depois, com a regravação de Nádio Suferinha, as duas versões estouraram nas plataformas digitais, onde hoje ambas são bastante tocadas em todo o país. E você, prefere a qual versão? A versão de Lucas Aboiador ou de Nádio Suferinha? Deixe que baixe nos comentários. Pois é, rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco mais da história de Nádio Suferinha, ele que estourou com a música Não Fosse Tão Tarde, também tem a música Na Ponta do Pé, uma gravação do cantor MC Livinho, que estourou em sua voz. Eu espero que você realmente tenha gostado desse vídeo, se você gostou, deixe seu like aí para esse vídeo chegar e mais pessoas. E se você gostou muito mais ainda e não é um inscrito do canal, está chegando aqui agora, é só se inscrever e ativar o sininho de notificações para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Tchau, tchau, tchau!